Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco, aqui em Brasília, às 9h30 da manhã, do primeiro Fórum Nacional da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Depois, no período da tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebe representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E hoje, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e operadoras do Plano de Saúde assinam um termo de compromisso para o atendimento ao público durante a Copa do Mundo. O objetivo é a integração do atendimento e a liberação mais ágil dos leitos do Sistema Único de Saúde, o SUS, durante o Mundial. Leandro Alarcon, direto do Planalto.